Olá, eu sou a Yasmin Tiziano E eu sou a Daniel Ligiro E eu sou a Bia Durante E eu sou o Carlos Santana E começa mais um Game Show! E agora vamos conhecer as participantes do Grupo A Qual que é o seu nome? Raíssa Quantos anos você tem? Nove De onde você é? Atibaia Qual que é o seu nome? A Quantos anos você tem? Cinco De onde você é? Você sabe de onde você é? Não sabe? Então o que você gosta de fazer? Gosta de brincar de boneca? Aham Então vamos conhecer agora os participantes do Grupo B Qual é o seu nome? Jéssica Quantos anos você tem? Cinco anos de vida Quanto é? Mr. Lau Como é que é o seu nome? Júlia Quantos anos você tem? Sim E de onde que você é? Eu não sei Sabe? Então você tá preparada pra Gincana de hoje? Sim Então vamos com a nossa brincadeira Eu quero a Eliana hoje Igualzinho, velho Comentou que eu sou a Eliana Ah, vamos pro primeiro game, gente Vamos lá E o game funcionará da seguinte forma As meninas, uma de cada time Terá que ficar uma de frente com a outra E eu vou fazer uma pergunta Ou a Bia ou a Yasmin Se elas souberem a resposta Ô Carlos É que eu vi o papel Quem souber a pergunta Aperta a buzina Se acertar Um de nós vai lá atrás nos bastidores Pegar uma bexiga que esteja com trigo Ou chocolate E o adversário terá que estourar a bexiga Na cabeça do outro participante Se errar é a mesma coisa Só que é só trigo Vamos lá então? E vamos pra primeira pergunta Qual a personagem da turma da Mônica Que tem dentes grandes? Mas essa é muito fácil mesmo A Mônica A Mônica Certa resposta Agora escolhe um número de bexiga Cinco Vou lá pegar, peraí E aí, será que vai ser bom? Ou se vai ser ruim? Gente, a própria Vamos lá então Preparada? Hã? Que maldade Você ficou comigo Ih, tá fecha Ih, gente Ih, gente Tem ainda no seu cabelo Ficou feinha Vamos para a próxima pergunta Virou senhorinha E aí, será que elas vão acertar essa? Vamos ver Qual o animal que come mel? A pela Não Errado É urso, pessoal Então você pode pegar uma bexiga Mel, pega uma bexiga Você vai pegar uma bexiga e vai estourar E vai levar farinha, gente Vamos lá então Tá preparada? Não Vira lá pra frente Vira pra lá Olha lá Olha pra câmera Aí Um Dois Três Ixi É um cirúrgico Olha o cirúrgico Olha o cirúrgico Olha o cirúrgico Eita Faz o cirúrgico Faz calypso, não pode sair Não dá o caro, não dá A sua roupa atrás A carne bovina vem de qual animal? Em dez segundos, pessoal Dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tá brincando comigo? Não, tô brincando É boi Muuu É boi Tem que estudar mais E agora, profissão? Não sei, ele tem Vixi Nenhuma respondeu Você consegue estourar nela, balão? Então vem Então vem Estoura Aí, meu Deus Coloca em cima da cabeça dela Estoura com o prego, tá? Cuidado Você Vem aqui Ela tem que estourar Tadinha Sujou ela também Ai, ai, ai Vou ter risada da Iliana Cuidado, a mão Vem aqui Vem aqui Agora é sua vez Vem cá Vem Agora Ela tem que estourar em você também Ai, senhor Eu vou ficar lá com a Yasmin Vai Pode Joga Ficou um pouquinho branco Não sabia Estão preparadas? Qual é a cor da fanta laranja? Qual é a cor da fanta laranja? Em dez segundos Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tem que apertar Você falou Fala, você falou Fala, o que você falou? Hã? Eu não vou falar Ih, gente Ah, mas se tiver certo Vai que você ganha um pompom Fala, se você tiver certo Você vai poder ganhar um chocolate É mesmo, é? Laranja Certa resposta Escolhe o número Espera aí, escolhe o número De um a dez Qual que é o número? Qual que é um? Menos cinco Fala um número Menos cinco Vai pra você ganhar um bombom Qual você? Um Então pegue Não Ela não ganha o cargo Gente Gente E aí? Eu vou Estourar Eu vou Estourar Está preparada? Vamos lá Estourar Você consegue estourar nela? Vem ver Coloca em cima da cabeça dela Você consegue estourar com o prego? Cuidado Cuidado Não, não pode ir Hã? Não pode ir Quer que eu estouro? Deixa eu estourar pra você então Vamos lá Bexiga número um Carinha Foi premiado, gente Até eu me sujei nessa Não, nada a ver, irmão Galera Foi isso O programa de hoje Tá bom Até sábado que vem Um beijão pra vocês Ninguém ganhou bombom É, ninguém ganhou bombom Então Tchau Tchau Tchau